Foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ninguém mais, só que fui eu Quem terminou e quem eu largado, não nos perda Eu segui minha vida, até na comissão se vira dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trago o cadáver morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O senhor não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltada, ela me matou na unha Diz que eu tava solteira, eu tava solteira Eu implorei pra voltada, não me manda embora Estou preso na sua vida, ela só me vem dar de provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Era o mesmo rosto que eu trago o cadáver morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O senhor não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltada, ela me matou na unha Diz que eu tava solteira, eu tava solteira Porra nenhuma, eu implorei pra voltada, não me manda embora Estou preso na sua vida, ela só me vem dar de provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltada, ela me matou na unha Diz que eu tava solteira, eu tava solteira Porra nenhuma, eu implorei pra voltada, não me manda embora Estou preso na sua vida, ela só me vem dar de provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltada, não me mandaά